Olá, 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 olá Amigos mais incríveis, hoje estamos aqui bem safadinhos pra conversarmos sobre aquele tipo de assunto que você só conversa com quem é amigo íntimo seu aí você pode não ter muitos amigos próximos não se preocupa, eu tô aqui pra te ajudar sobre algumas perguntas safadinhas lá no meu Instagram pessoal arroba eu com a Alves em relação à parte eu não vou falar aqui, porque a gente não pode usar alguns termos no YouTube, senão eles desbonetizam o vídeo então hoje vai ser só trocadilho aqui, tá? vai ser aquela coisa de liberando ou relações anuais se é que você me entende é isso mesmo, eu pedi pra vocês me enviarem dúvidas sobre isso e cá estou pra você esclarecer todas as possíveis e inimagináveis até pra você poder ter uma boa relação com seu parceiro ou parceira, porque sim a gente sabe que é uma prática muito comum e saudável e que não deve haver falso moralismo sobre esse ponto então vamos conversar abertamente só com esses trocadilhos pra, como eu te expliquei, né? senão o YouTube me inventa eu não ganho o meu dinheiro e como é que eu venho aqui pagar minhas contas pra gravar pra você não tem como, né? então já vai clicando no gostei que é o nosso valeu lema você me ajuda daí clicando no gostei você me ajuda sempre compartilhando os meus vídeos e comentando, tá? e eu te ajudo aqui sempre gravando quase vídeo todo dia então bora lá e o assunto hoje vai ser pra te ajudar a esclarecer muitos mitos também primeira pergunta que eu recebi por aqui então vou ler trocando as palavras já se sacou como vai ser o esquema do vídeo existe alguma técnica para a prática lá do molhar o biscoito na parte, né? do número 2 é, pra ir lá, ó sim, existe um digamos preparo afinal de contas faz parte, né? do sistema digestivo então é indicado super, né? água, sabão na parte externa você pode usar o dedo ali pra higienizar a entrada digamos assim mas existe uma ducha íntima pra essa esse momento pré-molhar o biscoito sacou? pra você evitar transtornos e surpresas desagradáveis com mau cheiro no momento lá de poder usufruir dos seus desejos mais íntimos outra coisa super interessante é que essa região não tem lubrificação natural então é importantíssimo pra evitar a dor que é uma das perguntas que eu mais recebi a gente vai chegar lá nesse ponto mas o lubrificante a base de água é imprescindível sempre ah, uma dica super legal é que os proctologistas indicam uma pomada específica que pode ser usada pré esse momento por isso que é importante poder se consultar anualmente com o proctologistas se você faz essa prática com o número 2 sacou? é tão estranho não poder falar abertamente assim mas é isso vai ter que seguir essa lógica senão o vídeo não vai poder seguir e eu não vou poder ganhar meu dinheirinho você vai clicar no gostei já prosseguir pra próxima dica olha essa aqui que é o que eu falei sobre dor molhado o biscoito na parte 2 número 2 dói muito? sangra? bom, vamos lá primeiro que essa região ela tem dois esfínteres esfínteres é assim que fala então um tem o controle voluntário você pode conseguir fazer a contração e relaxamento e o outro não se você vai receber essa entrada ou se a outra pessoa que vai receber a sua entrada digamos assim ela tem que estar relaxada porque senão ela não vai conseguir descontrair esse músculo que só o relaxamento consegue por isso que o fogo aquele desejo íntimo vai realmente dar esse relaxamento e se você está muito tenso ou tensa vai te atrapalhar aqui eu vou falar no ele ou ela porque mulheres podem ver esse vídeo também pode ser muito interessante pra você o segredo pra essa prática é o relaxamento se não for prazeroso pra você não vai dar muito certo vai ser bem desagradável há um grande problema que muitas pessoas quando praticam o aumento íntimo do casal um pensa no seu prazer individual e não consegue compartilhar esse prazer com o outro então não respeita muito o processo o desejo que está dando realmente prazer pro outro só está pensando no seu desejo então por exemplo se eu sou na posição ativa e estou lá colocando o negócio pra jogo se eu vou de qualquer jeito a tendência é que a outra pessoa ou o outro no meu caso não se sinta muito confortável porque eu posso estar machucando então por isso que tem que ter essa sintonia perguntar durante o momento a mesma coisa a pessoa que está lá é recebendo ela tem que indicar tem que sinalizar tem que se falar porque não pode ter vergonha nesse momento se não está sendo prazeroso tem que falar olha essa posição está legal assim não está bom isso é super importante e aí a gente volta ao que eu acabei de falar muitas pessoas se relacionam só pensando no prazer próprio e aí já viu a chance de não dar certo é muito alta perguntaram aqui se tinha uma posição que deixa tudo mais confortável mais fluido mais bacana e sim existem posições que facilitam muito especialmente aquela posição em que a pessoa que está recebendo essa entrada o interessante é que ela esteja no controle porque ela vai se acomodando conforme o prazer está vindo ou não isso é imprescindível porque quando a posição é ao contrário a pessoa que está colocando vai de qualquer jeito aí acaba sendo traumático e não é o que a gente quer por aqui a gente quer tudo com prazer segurança e que seja bom para todo mundo como falei o lubrificante é essencial e aí você tem que ir colocando aos poucos porque se você colocar muito pode acontecer de ficar tão fluido tão melecado que você não está sentindo muito ali o movimento e o oposto também ter muito pouco não está fluindo então o interessante é que coloca nós poucos e sentindo e esquecer um pouco que isso não é filme que a gente está vendo aqueles vídeos lá que são super cinematográficos então vida real tem que sentir o cheiro o tato a pegada tudo isso influenciar que vai dar mais ou menos prazer outra coisa super 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 importante camisinha que é utilizada pelas mulheres não devem ser utilizadas para essa prática porque diferente da mulher que tem ali no seu canal uma limitação essa parte do número 2 não tem ele é o tubo digestivo digamos assim isso é uma linguagem mais simplificada então corre risco ter entrada e aí você não consegue pode não conseguir fazer retirada por isso é importante tomar cuidado não é aconselhável os médicos não recomendam a outra coisa super interessante para quem está recebendo a entrada é poder brincar com seus brinquedinhos íntimos porque isso permite você brincar no seu ritmo sem ter a pressão de outra pessoa sem a necessidade de estar dando prazer para outra pessoa por isso é bem bacana mesmo para você descobrir o seu ritmo que ponto te dar mais ou menos prazer claro tem que ir em uma loja especializada para você comprar os produtinhos e ir experimentando você vai perceber com o tempo porque o tamanho pode ser interessante mas ele não é o determinante e sim o ritmo o jeito que acontece a coisa e só você experimentando esse momento sozinho ou sozinha que você vai sentir a tua vibe e aí quando você se relacionar com alguém vai ser muito mais fácil fica a dica e clica no gostei se não clicou até agora meu amigo não me desfoca me ajuda aí vamos para a próxima dica agora a próxima pergunta eu vou esclarecer aqui agora clicou no gostei por favor me ajuda aí não custa nada de graça meu chuveiro novo não tem um chuveirinho como faço para fazer lá não sei nem se posso usar esse termo porque para não cair risco do youtube aí ficar louco na vida mas fazer essa higiene nessa parte como eu falei lá no início do vídeo o indicado é você usar água e sabão só na parte externa mas muitos vão ficar inseguros na hora do rucu rucu então você pode usar sim a ducha higiene que é muito simples encheu de água colocou lá introduziu na região não precisa introduzir muito apertou depois tirou o negocinho vai evacuar essa água suja digamos assim e aí repete a operação até essa água sair bacana limpa no caso muito embora mesmo assim pode acontecer surpresas tá então desencana brincar nessa região brincar no número 2 naturalmente corre-se riscos então não encara como problema se isso acontecer durante a relação tá bom bom gostaria realmente de responder mais dúvidas mas acho que o vídeo está ficando assim tipo imenso de longe se foram aqui mais de 10 minutos então você pode dizer ah esse vídeo fica muito longo que saco mas estou aqui para te ajudar não esquece então comenta participa podemos esclarecer mais dúvidas via comentários e bom senso sempre isso aqui é um espaço super democrático nossa família vamos que se cuidam para falarmos abertamente sobre qualquer tipo de assunto moda, beleza comportamento sexualidade como esse vídeo então sem encanar tá por favor vamos junto e clica no gostei se inscreve no canal participa sempre que é por você que eu estou aqui quase todo dia fechou bom é isso acho que a gente pode fazer um novo vídeo sobre algum outro tema ou continuação desse me faz saber nos comentários que aí eu volto aqui e não esquece que meu termômetro são os likes nesse vídeo então clica no gostei e comentário chulo agressão tudo isso olha não tem espaço aqui tá o país pode estar muito louco mas eu não estou bom senso sempre é o que eu sempre digo por aqui sem radicalismo você que não está em alta mas bom senso sempre ponderação a gente conversa aqui sobre tudo com respeito legal? é isso te vejo no próximo vídeo gratidão por me acompanhar sempre e alegria tchau valeu hahaha Tchau, tchau.